A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em um dos capítulos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos, o serial killer, conhecido como o assassino de Greengrave, também conhecido como Gary Ridley, protagonizou uma trama de terror que assolou uma região inteira por mais de duas décadas. Condenado por 49 homicídios, esse serial killer se tornou o segundo maior da história do país, deixando uma cicatriz indelével na memória da nação. Em 5 de novembro de 2003, foi realizado um julgamento muito emotivo contra Gary Ridley, no qual as famílias de suas vítimas puderam expressar o que sentiam e pensavam sobre o temível assassino. Até então, Gary não havia demonstrado um pingo de remorso. Sério e inexpressivo, parecia que nem o desprezo, nem os insultos, nem o sofrimento, nem o ódio expresso pelas famílias poderiam quebrá-lo. Até que o Sr. Cristão se dirigiu ao microfone e surpreendeu a todos com suas palavras. Sr. Ridley, há pessoas que odeiam você. Eu não. Você tornou o difícil viver de acordo com minhas crenças. Mas Deus diz que devemos perdoar. Você está perdoado, concluiu. Quem proferiu estas palavras foi o pai de Linda Jenny Ruel, que foi assassinada em 26 de setembro de 1983 por Gary Ridley. Este ato de clemência causou as lágrimas de Gary, um homem frio e cruel, mas que foi impactado com o poder do perdão. Eu sei que não é fácil perdoar quem nos magoa, mas quem diz que perdoar é algo fácil? É por isso que quando abrimos os braços para o perdão, subimos um degrau em direção a Deus, pois nos tornamos imitadores de seu misericordioso exemplo. O que você deve fazer no final? Legenda Adriana Zanotto